Olá pessoal tudo bem? Hoje nós estamos aqui para trazer uma exclusividade do show e o que faz parte do show com cobras são esses animais que eu condiciono esses animais a manter a natureza como seu próprio habitat diga e recomendamos crianças não venham fazer isso em casa depois a gente vai estar trabalhando com os dois sincronismos com os dois animais vocês veem o condicionamento do animal agora tipo os animais desses são muito bravos o que deve se fazer e tal para conter alguns animais desses então são algumas coisas que a gente vai estar mostrando que a gente faz nosso show com cobra a consciência chega ao estado da consciência ecológica de preservar e o que eu levo para as pessoas são esses animais como se eles tivessem no seu próprio habitat natural e a gente tem outras cobras com duas mãos capturar duas serpentes ao mesmo tempo será que tem como? até eu estou com medo ninja das serpentes com medo então a gente vai procurar capturar duas cobras ao mesmo tempo você vê que aqui não é brincadeira os animais eles se condicionam mesmo então gente uma coisa calma é uma coisa eu não estou enfesando os animais os animais são treinados para isso que é para mostrar a realidade como esses animais trabalham então vou estar mostrando para vocês como se capturar duas cobras ao mesmo tempo será se dá captura ou não captura? até a nossa cenigrafista está meia né ela está querendo também deixa uma para mim deixa uma para mim aqui porque se errar uma dessas duas vai né os paramédicos ali estão doidos para socorrer olha chega mais perto para dar uma olhada na boca da sfera ver que são todos animais é todos saudáveis né são todos animais já 1,70m os animais muito fortes certo então é isso aí a gente deixa é esse salve esse protesto é a força desses animais então o que eu levo para as pessoas é o show com cobra sadio quer dizer esses animais são animais registrados pelo Ibama são animais quer dizer e talvez você ah ninja eu queria comprar uma cobra dessa e tal se eu pegar uma jiboia o Ibama vai autorizar não vai gente tem que comprar um animal chipado registrado quer dizer temos o site do jiboia Brasil uma cobra dessa tipo de dança o isso aqui